Fala Nação Azulina, CSA por Vamo aqui fazendo mais um vídeo pra você, trazendo aqui as principais informações do CSA para deixar você, torcedor azulino, muito bem informado sobre as coisas do maior campeão de Alagoas. Rapaziada, é o seguinte, como eu falei no vídeo de ontem, precisamos celebrar essa vitória, comemorar os três pontos, sim, tá? E apesar da apresentação não ser das melhores, conquistamos os três pontos e isso foi fundamental pra gente, quem sabe aqui, daqui pra frente, dar uma melhorada e quem sabe dar uma arrancada aí com bons resultados, né? E precisamos celebrar a vitória, tá? Mas nesse vídeo eu quero falar sobre o Vinícius Bergantin. Quem tá acostumado nas entrevistas coletivas do Vinícius, um cara bem tranquilo, passa muita tranquilidade ali nas respostas das perguntas, em qualquer tipo de pergunta ele responde com muita tranquilidade, bastante tranquilo, é isso que passa o nosso treinador. Quem tá habituado com essa postura dele, viu ontem, no jogo contra o Floresta, um outro lado do treinador, o lado dentro de campo, ali, à beira do campo, na verdade, orientando os nossos jogadores, ele apresenta realmente ali uma altivez muito grande, né? Nós vimos nas arquibancadas, através das arquibancadas, estamos nas arquibancadas, ele lá na beira do campo, gesticulando, andando pro lado do outro, mas a gente não ouviu. No jogo de ontem, quem assistiu, não tinha torcida, o Floresta não tem torcedor. Se brincar, tinha mais torcedor do CSA lá no campo do que do próprio Floresta. E, como na pandemia, como na pandemia, nós ouvimos o treinador falar muito, o microfone tava pertinho dele ali, e ele, ó, soltou, soltou o gogó. E, através desses áudios que nós captamos ontem assistindo o jogo, eu prestei atenção que ele tava muito focado em dois jogadores, em dois setores do campo, pra melhor dizer aqui pra vocês. Ele batia muito, assim, no Ednei, né? Orientava, orientava muito o Ednei. E o Iago Henrique, né? E o Iago Henrique. Eram jogadores de maior preocupação do Vinícius. Isso a gente observava ontem, que sempre quando um desses jogadores estava com a bola, ou a bola estava perto desses jogadores, o Vinícius rapidamente já queria orientar. Ora, bola longa. Então, recomponha aqui. Ele se irritou muitas vezes com o Iago, substituiu, inclusive, o Iago no cima no tempo, o Iago Henrique. E também uma preocupação com o Ednei na questão de posicionamento. Posicionamento desses dois jogadores. Eu acho que tem muito a ver essa preocupação dele dos jogos anteriores, né? O Ednei falhou em alguns jogos aí. O Iago não. O Iago entrava sempre no segundo tempo e teve essa oportunidade de começar o jogo. Mas o Ednei, sim, vinha cometendo algumas falhas. E eu acho que o foco do Vinícius em cima desse jogador faz sentido, né? Principalmente pela saída de bola do CSA, que ela não está rolando. O negócio não está saindo bem feito. Porque, assim, quando você tem a opção de sair com três jogadores ali, saída de bola com três, você precisa ter um meio de campo para receber essa bola quando o adversário avançar a linha de ataque para tentar roubar a bola na saída de bola nossa. O CSA não tem esse ajuste. Você vê quando o Floresta apertar um pouco a marcação da saída de bola nossa, o Ednei, o Foster, o Dalberson, puf, bola longa, lá para o ataque, direto, direto. A gente via muito em alguns jogos do CSA, principalmente na época do Moza, por exemplo, que ele idealizava essa questão da saída de bola, mas sempre tinha alguém ali no meio para receber essa bola, antes de ter uma ligação direta do ataque. O CSA falta isso, está faltando isso. Essa questão do ajuste na saída de bola para, por exemplo, quando o adversário der o bote lá para roubar, o CSA armar um contra-ataque, mesmo estando com a posta de bola desde a origem da jogada. É para isso que serve uma saída de bola trabalhada ali de trás. Ou, caso contrário, já mete um bolão, o goleiro já estica lá para frente. Então, essa era uma das preocupações do Vinícius ontem, e claramente a gente viu, se tratando do Ednei e do próprio Iago Henrique, que era esse jogador que poderia receber essa bola ali no meio, e de repente não se posicionava direito. Quando o Floresta fazia um contra-ataque, o Vinícius, porra, ia em cima do Iago, e em determinados momentos o Iago mal posicionado, deixava espaço lá atrás. Enfim, tem essas preocupações. Mostrou-se de tudo aquilo que a gente viu ontem, e eu vi ontem, um treinador bastante atuante à beira do campo, bastante atuante à beira do campo, e com orientações boas para que nós aqui possamos entender, com boas orientações para os jogadores. Claro, ele não se restringiu apenas a esses dois jogadores, mas falava com todos, mas quem estava mais ali próximo dele eram esses e com os quais ele mais falava, mais falava, mais orientava. Ele falou na coletiva pós-jogo que realmente não foi uma boa apresentação. Ele ficou bem aquém, mas, claro, está comemorando o resultado, assim como todos nós. E isso é bom, saber que o treinador não está vendo coisas, sabe, do mundo da lua. Realmente ele viu que o jogo não foi razoável, de uma apresentação razoável para nós. Tem alguns jogadores que oscilam muito, o caso do Iago Teles, enfim. Em relação, rapaziada, foi bom os dois centroavantes fazerem gols, descolar, né, descolar. Mas em relação ao centroavante, ele falou sobre o Gabriel Talhari. Eu falei para vocês que o Gabriel iria fazer um teste na noite de sábado, né, com o doutor Fábio Lima, para ver se viajaria depois do grupo, depois que o grupo viajou. Ele não foi aprovado, o médico não sentiu confiança de mandar ele para esse jogo, mas contra o Brusque, no próximo sábado, o Gabriel Talhari é presença praticamente certa, tá? Praticamente certa nesse jogo contra o Brusque. Então teremos esse reforço aí e vamos, vamos tocando, vamos tocando. Então ontem teve jogo falado do Vinícius Abreu do Campo e nós ficamos de olho observando tudo o que o treinador falava. Tá, rapaziada? Vamos que vamos. Amanhã já devem estar saindo a venda dos ingressos, hein, para o jogo contra o Brusque. Vamos botar pelo menos 10 mil pessoas nesse jogo, rapaziada. É nós e nós mesmos. Não adianta contar com ninguém, não. É nós e nós mesmos. Vamos que vamos. Um abraço. Amanhã voltaremos com mais informações aqui do Azulão para você. Tchau. Tchau.